A dupla aproveitou o horário de almoço do porteiro do condomínio, que fica na rua Teófilo Santos, no bairro Morada do Sol, Zona Leste de Teresina. Primeiro, os assaltantes arrombaram outros dois apartamentos. Em seguida, foram para o terceiro. Durante a ação, o casal proprietário do imóvel chegou acompanhado do filho. Os três foram trancados dentro de um banheiro. Os bandidos, então, foram embora, levando um aparelho de TV, notebook e celulares das vítimas. O caso foi registrado aqui na 11ª Delegacia, que fica no bairro Pissarreira, também na Zona Leste de Teresina. Nós conversamos com o delegado Guilherme Ferraz, mas ele prefere só se pronunciar com a imprensa após as investigações. A perícia esteve no local e recolheu impressões digitais, que serão analisadas. A polícia também busca imagens de câmeras de seguranças de residências próximas ao condomínio, para ajudar nas investigações.